Tô fazendo a mala aqui, vai pra Chicago, atenção pra 5 coisas que vão aparecer na sua tela, que é o tempo de eu aparecer lá. 1, 2, 3, já valendo! Hoje começa de verdade, aqui é o Skydeck, é o piso panorâmico de Chicago, na verdade ele abre só as 9 da manhã, mas são 7 e meia da manhã e estou não servindo o café da manhã. 1, 2, 3, já valendo! 1, 2, 3, já valendo! Olha então, você já tem que chegar em Chicago procurando isso daqui, cruzamento do rio, do Chicago River, com a Michigan Avenue, que é a avenida principal das lojas e tal. Mas sem dúvida o melhor lugar pra andar é aqui no Riverwalk, tem esses parques públicos aqui, e olha só, entre cada duas pontes o parque muda completamente. Então por exemplo, no meio das duas ali atrás, era tipo uma vinícola, você sentava pra tomar um vinho e ver o sol cair. Aqui já é tipo um anfiteatro, tá vendo? O pessoal senta aqui, ô Bot, para de falar, eu tô falando mano. Aí o pessoal senta aqui e tem um show de projeção de luz ali no prédio da frente. Enfim, entre cada duas pontes, tá vendo? Uma ponte aqui, uma ponte ali, entre cada duas pontes é um parque diferente. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Corre filho, corre se não perde o barco, pera aí barco, pera aí, pera aí, pera aí, pegou o barquinho, chegou, barco, olhei de barquinho agora porque ter andando é legal, mas obviamente do rio, é uma vista única né, de dentro do rio Todo mundo sentadinho, comportado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é setembro, tá dentro do festival de jazz, é o que eu vou fazer agora Eu sonhava com esse momento aqui cara, olha isso Esse daqui é o pavilhão onde acontece o Chicago Jazz Festival, no meio do Millenium Park, a timeline da cidade em volta E agora eu vou deitar na grama bebendo Goose Island Puta que vida legal mano, nossa senhora E aí E aí E aí E aí Bem bom na vida Tudo aqui, o estádio, aqui atrás Guaranteed Rate Field Uau, que nome chique Eu tô pensando que eu não sabia as regras, mas eu não sei nem o que que eu comemoro cara, quando que é gol Não sei se isso é normal, mas olha a entrada do estádio cara, uma salinha rica aqui e eu ganhei um kit do White Sox Cara, eu tô num jogo do White Sox recaminho, eu não tenho nem camisa do Palmeiras ainda Olha isso mano, olha isso, oh caramba, olha Pois é, não é uma entrada normal cara, é simplesmente a entrada que vem pra esse lugar aqui ó É o campo velho Esse daqui ó, é o lugar onde o cara fica ali pra rebater, deve chamar rebatedor ele, porque ele rebate Acho que é isso, o Vitor tava tentando me ensinar as regras Que sensacional Oi, eu sou o Slice, o Patron, e também o Bud Light Olha, a Abby, a Abby tava me explicando agora o que é um innings, explicou também como é que é o ponto Mas eu não vou me atrever a reexplicar, eu acabei de aprender bêbado em inglês, vai tá ali o jogo ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma